Oi meus amores, tudo bom gente linda? Vamos começar mais um vlog E dessa vez nós iremos fazer a decoração da sala Botar papel de parede, vamos sair pra comprar alguns objetos Pra decorar os móveis e tudo mais Prazer de tudo aquilo que vocês amam E vale lembrar que você tem que ficar até o final Aí aguardando porque eu tenho uma surpresa pra vocês Se pular o vídeo até final Deus tá vendo hein, tá de olho em vocês hein Então tem que assistir o vídeo todo porque tá muito legal E no final tem uma surpresa muito da hora Então agora, bora pro vídeo? Bora! Eu quero uma gacalhada Olha aí a filha É a sua filha? A filha é quase do tamanho dela É a sua filha? Nossa, que linda essa filha hein Que linda Ela é mais loura que você hein Fala pai, eu não sou loura É porque o pai puxou o pai né Porque a bicha tem o olho azul e é loura Tinha que ter cabelo castante Deixa eu ficar subjetivo Vem! Gente eu vou começar por ali ó Vou começar por essa parede ali E aí E aí E aí E aí Acabou? Ê! 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 Já chegou na escola! Ê! Má mão! Má mão! Ê! unft? Olha, gente, como é que ficou a parede, ficou lindo Aqui ainda falta colocar uns nichos que dá pra chegar Aqui tá meu softbox Amazonas, minha parte de trabalho Depois eu mostro pra vocês melhor no tour Aqui, o papel de parede, ele é lindo, deixa eu focar Olha só que coisa mais linda Ele é alto relevo, é idêntico o que eu coloquei na minha sala da outra casa Só que essa cor é uma cor mais bonitinha Ele é lavável, então sujou, você passa o paninho, ele é alto relevo É lindo, é arabesco o nome desse papel de parede Vou deixar o link da Dreamhouse aqui E ela tinha mandado só pra essa parede E essa parede aqui nós íamos fazer uma composição de quadros Porém, eu não sei, gente, me apaixonei pelo papel de parede Tô querendo colocar aqui Vou ver se a Tati manda mais papel pra eu pôr o papel aqui O que vocês acham? O que vocês acham? Eu coloco o papel aqui ou eu coloco a composição de quadros? Não sei, tá apaixonada Olha a zona, gente, ignora a zona overbord do Caíque, do Jogado Aí aqui desse lado aqui tá o meu sofá, o sofá que eu trouxe da outra casa Ele é da Sonoshow Tá com esse pano aqui por causa dos cachorros que sobe Nesse lado de cá ficou a mesa, essa mesa aqui é de quatro lugares Eu queria uma de seis, porém como eu quis fazer daquele canto de lá, área de trabalho, não dava Então a gente colocou uma de quatro lugares que atende super bem a gente aqui em casa E lá fora eu vou colocar uma de seis lugares Nessa parede aqui a gente tá pensando de colocar um espelho Que é o que a Tati colocou no projeto Porém, tem aquela parte ali do ar-condicionado Eu não sei se o espelho aqui vai ficar bom Entendeu? Ai, a câmera não foca Enfim, eu não sei se vai ficar bom No canto de cá nós temos a nossa hacke que também é da Sonoshow A hacke, o hacke e o painel E olha eu ali, oieee Que também é da Sonoshow É bem bonito, vou mostrar depois pra vocês E agora a gente vai amanhã na rua pra comprar enfeites pra colocar aqui Como vocês podem ver, não tem nada aqui, ó Não tem nada que preste, aí a gente vai na rua comprar O que que tu acha? De botar assim, fazer gol de porta-retrato com foto e tal Tu acha? Acho bonito Nossa, cinquenta reais Uma facada, gente Será que a gente não encontra na barata no centro do Rio? Ó, mãe, vou deixar ele aqui, depois eu penso nele Amor, caro Vê se eu posso com isso, gente Ó O papel usar na paninha Ele já tá manda Agora o mozão está vendo tapete A gente quer pôr um tapete na sala A gente tem até um flufluzinho assim da sala e tal Mas os cachorros sempre fazem pipi Ai, moe, esse é bonito, eu gosto É, Kaique, olha a sua irmã Ai, é bonito, eu gosto Qual o valor? Seiscentos Seiscentos É, tipo assim, gente Seiscentos Eu sou rica Não Mas é porque, olha aqui Olha os valores dos tapetes Novecentos Oitocentos Mil e oitocentos Oitocentos Na hora que falou seiscentos Eu, ah, muito melhor Não é mesmo? Ó o mamão aqui Toninha aí, ok, meu tio? Oi, tio Que chiquinha linda, gente Tchau, tio Você é muito... Muito estranho Mãe, cadê o tio? Foi embora O tio foi embora? Dá tchau pro tio, filha? Não 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 quer mesmo, não Não Quanto? Quanto? Então é esse mesmo que a gente vai levar Duzentos e cinquenta Aquela que não sabe nem se tapete é bonito Se combina É duzentos e cinquenta Olha só Esse cara de pau ali, ó Eu falei que todo mundo ia ter que sair do carrinho Ele deu um jeito Ele deu um jeito De ficar no carrinho Enquanto isso, a Elisa tá aqui no meu colo Que é essa cara de choro Porque ela tava querendo bater no Kaique Aí eu falei, não pode Aí ela começa a chorar Mas tem que começar a educar desde pequenininha Porque se você não começa de agora a corrigir Meu filho Quando tiver velho O negócio fica feio É Né? Não pode bater no irmão que é feio, né? Só carinho Só carinho de amor Comprar o tapete Eita, meu Deus do céu Olha isso É amor demais Na primeira loja a gente comprou só o tapete E agora a gente vai numa outra Pra ver se a gente consegue Umas coisinhas botar em cima do Do hacker e tal Umas coisas pro nicho Quando o nicho chegar, né? Exatamente Então bora Elisa tá querendo ir pra hoje, meu Deus Vamos dar tchau pra loja Tchau, loja Tchau pra outro, tchau Kaique já meteu o pé pro carro O que que tu tá achando dessas lojas? Caras Que isso, hein? Ele falou assim pra mim Mãe Vem cá Tu tá achando que tu vai ter condições de comprar coisas aqui? É Eu acho que não Se a gente pegar um pelo tapete vai custar um milhão de reais A gente acabou desistindo, não é mesmo? Porque vamos na lógica da Monique Na lógica da Monique Se não tem preço na vitrine Eu tô falando embaixo, né? Porque tem gente atrás Eu tô com vergonha Mas vamos na lógica da Monique Se não tem... Ai, senhor Se não tem valor na vitrine Sinal de que é caro Isso é fato Não tem valor É caro Ah, olha só Essa sala aqui Olha só Olha a minha sala Assim, ó Quero assim em minha casa um dia O que que vocês acham? Olha só Ai, eu quero uma mesa posta assim Já quero Deve ser quanto isso? Bom, eu quero assim Lindo Ezequiel, o que que você tá perguntando? Quanto é cada bolinha dessa? E essa é quase nova É bonito É bonito Cada bolinha, gente 80 reais Tô pobre Dá pra isso não Gente, gente, gente Deixa o comentário Deixa a hora Deixa a hora? Deixa a hora que vocês estão vendo esse vídeo Isso aí Que horas que você tá assistindo esse vídeo? Ai, também vai no meu canal Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no meu canal, por favor, né? É nóis, tchau Gente, eu já não tô querendo comprar mais nada de decoração Isso, isso Isso, isso A raposinha que a gente viu lá em cima Vamos ver o valor dela Deixa eu ver primeiro Eu vou ser Quanto? 52,90 E aí, quer comprar ela? E o passarinho, passarinho Passarinho 32,90 Pô, gente, fiz uma composição aqui muito maneira Que a gente estragou a situação Não, tá bom? Não, tá bom? A gente reclamando que gastou lá Mas vai gastar a mesma coisa com o hambúrguer agora Tira o hambúrguer Tá Vamos ver então Pronto, limpa a boca, né? Pronto, limpa a boca Eu pedi um brownie, porque aí que eu pedi... Minha panela Vem, vem Panela de quê? Ah, minha panela É minha panela Minha panela Feijão? Feijão, cara Ai, que bom! Ai, que bom! Nós estamos em casa E enquanto eu tomava banho Ezequiel colocou o tapete no lugar Olha, gente Deixa eu virar a câmera pra vocês Ele colocou o tapete aqui Ficou bem bonito Só que uma coisa que eu não tinha percebido na loja Olha a cor desse tapete E olha o chão Não parece que ele tá encardido? Caraca, por isso que ele era 250 reais Aqui tá o nosso rack Maravilhoso Vamos achar melhor pra vocês Eu acho que eu falei pra vocês no vídeo que é da Sonoshow Ele é muito bonitinho Aqui tem espelho Aqui também tem espelho Tem essa madeira no painel Super lindo, olha E aqui em cima a gente vai colocar Os negócios que a gente comprou de decoração A gente não comprou muita coisa Dá um hello, Ezequiel A gente não comprou muita coisa Pra colocar aqui Porque vocês viram Tava absurdamente de caro Mas a gente vai colocar As coisinhas que a gente comprou Vou dar a câmera Ezequiel E vou colocando as coisas E vocês vão me falando O que vocês acham legal Mas eu vou comprar outras coisas lá no centro do Rio Nós trouxemos essa bola aqui Foi 90 reais Esse jarro Que foi 80, né? 79,50 E trouxemos a raposa de 100 142,90 Muito caro Gente, paguei Deixei meu rim na loja Mas trouxe Trouxe também Esse jogo americano aqui Eu achei ele tão lindo Agora só falta O suplá Parros, pratos Aquele negócio de segurar O verdanapo de pano Tipo, faltam em 5 mil reais só De compra Nossa, exigera Mãe Tudo isso não Misericórdia Até pra eu não Meu aniversário tá chegando Aí você pode me dar de presente Enfim Aí eu vou deixar até Deixa eu botar isso aqui Aqui, né? Que é só botar aqui assim, ó De 4 lugares Minha mesa Eu acho que eu falei pra vocês Essa mesa é de 4 lugares Também é lá da Sono Show Essa mesa Mesa e as cadeiras Porque como a gente fez Aquele lado ali de trabalho Não dava pra colocar Uma mesa de 6 lugares aqui A gente colocou de 4 Mas nós somos 4, né? Pra que que uma mesa de 6? Pois é Mentira A gente quer uma mesa lá fora Na área gourmet Acho que é uma mesa redonda De madeira e tal Mas enfim Aí a gente quer colocar lá fora Pra quando vem visita e tudo mais Acho que vai ficar legal E esses itens aqui A gente vai colocar Aqui no No rack Ignora meu cabelo O cabelo tá molhado Tá tão lento Que eu cheguei em casa Tô meio um banho Tá um calor Vou tirar esses trecos daqui E eu acho que os jarros Entra aqui Ezequiel Já tô feliz Além aqui Caraca, velho Aí eu surto Porque eu deixei meu rim Na loja E aí, filha Eu acho que aqui fica legal E a raposa Eu pensei de botar aqui O que você acha? Deixa eu ver A daqui É, vai tirando Esse abacaxi daqui Esse abacaxi vai colocar E aí, galera Fica legal assim, gente? Ou assim Calma aí, ó Tive uma outra ideia A raposa aqui E esses negócios Eu faço aqui Aí ali Ah, porque entra uma flor grande É, dá pra botar uma florzinha aqui Ali dá pra botar mais alguma coisa embaixo Não sei o que a gente colocaria E também tem que tirar esses trecos daqui Ó Aí tem que ver o que colocaria ali em cima Não sei Não sei Mas aqui é perigoso Porque se você entrar Você é mestre de derrubar Eu acho que coisa grande aqui Não é só que você ia acabar derrubando Eu, né? Você Porque você que é desastrado Vou deixar aqui Aqui não dá pra colocar flor Vou deixar assim por enquanto Mas deixa aqui nos comentários, gente O que vocês acham legal Da gente colocar aqui Nessas prateleiras aqui Ou se a gente troca isso aqui de lugar Enfim Deixa aqui Ajuda a gente Que eu tô Perdida real E eu tenho uma novidade pra vocês Com os tambores Quem gosta de sorteio levanta a mão Eu! A Sonoshow junto com a gente aqui Resolveu presentear minhas leitoras Sorteando Que isso! Igualzinho esse, amor? Um igualzinho, ó O hacker e o painel As duas coisas Pra vocês É muito bonitinho Vocês podem ter um igualzinho meu na sua casa E pra saber como Corre pro meu Instagram Que vai ter todas as informações lá Então você vai pro meu Instagram Que é ArrobaKate.ca Esquecine Lá eu vou deixar todas as regras Tudo direitinho Tudo nos mínimos detalhes Pra vocês participarem Desse sorteio E eu vou ficar muito feliz Como a ganhadora Agora Eu vou o quê? Vou dormir, né? Vou secar esse cabelo Que tá super molhado Eu tomei banho Ele tá um pouco seco, né? Mas Aqui tá ainda molhado Eu vou secar o cabelo Eu vou dormir Porque eu estou morta de cansaço Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clica no gostei Comenta aqui embaixo Compartilha, né, gente? Porque qualquer um pode ganhar isso aqui Então Compartilha também Mostra pros amigos Pra família toda Vai que ganha, né? Boa sorte pra todo mundo Boa sorte Beijo Fiquem com meus vídeos Até os meus vídeos Bye